Você do ar e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Quem tá no toque é ele De dinersão Assista o tempo passar Tento me desprezar Olhando o seu ar Nessas horas Meu sorriso passa em ela É aí que eu percebo A falta que me faz você Nessas horas Quero ir pra dinheiro Quero me sentir inteira Só preciso de você Quem tá no toque é ele De dinersão De dinersão É um dinersão A cidade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É um dinersão Nessas horas Fazer sorriso pra sair É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu me vivo pra dinheiro Quero me sentir inteira Só preciso de você Se dá no toque é ele De dinersão Peronde eu Fazer sorriso pra ir Eu te viro Eu te viro Eu te viro Vo